Agora é reggae. Deixa a vaga cantar. Afim de ouvir ela, compartilha o Spotify e ouvir. Eu venho na minha live e faço o que eu quiser, filma. Aqui é ditadura, gata. Aqui não tem... É eu que mando. É bom music. Ah, ela é diferentona, né? Ela é muito diferente mesmo. Cuidado que ela é inovadora. Ela é uma coisa, assim, inovativa no mundo. Se não desse certas lives, você não continuaria sendo DJ, provavelmente. Ela é barroca. Eu uso o Spotify, sabe por quê? Porque no final do dia, o Spotify é o que contabiliza pra ajudar os artistas a crescer. Apple Music, ninguém vê charts de Apple Music, não. É o top 1 do Spotify que eles veem pra se a música tá indo bem ou não. Já pensou em trabalhar na área da moda? Já trabalhei, já. Já trabalhei em escola de samba. Já trabalhei na produção. Sou formado, né? Mas eu tinha que fazer faculdade também. Só o técnico não garante muita coisa. Também que hoje em dia a faculdade também não tá garantindo muita coisa também. Hoje em dia um portfólio bem feito garante muito mais do que em qualquer faculdade. Qual foi o pior trabalho que vocês já tiveram na vida? Picado. Pior. Pior. Pior, pior, pior. Ah, não era ruim, mas era complicado. Teve um salão que eu trabalhei que foi bem chato. Algumas questões, assim. Era salão de gente muito rica. Aí... A gente sofreu umas humilhações muito desnecessárias por ser pobre. Eram umas humilhações, assim, muito nada a ver. Lá eu lembrava todo dia que eu era pobre. Carme é uma b****. E ela está com você agora. E aí... E aí... E aí... E aí... Acho que É muito escasso o conteúdo de Hoje em dia no YouTube até que tem conteúdo de moda bom Mas nada como um professor Pra te ensinar, né? Modelagem ela é muito Ai, vários kits médicos Tem limites de trap? 10 De gancho Nice Ai, Franklin é muito bom na regue, morro A D.V. é a melhor usuária da perk Esse Carme is a bitch é a música nova da Juscila, né? Carme is a bitch I shouldn't know better Ai, o mapa do evento Mapa de sangue Tem que ir lá salvar, ó Isso daqui Salvou mesmo, ó Como é que ele tava com o mapa já de novo? Vou botar aqui Ela arrasou, viu? O povo zoando Mas é muito engraçado mesmo O clipe é muito curioso Não consegue renovar o sub Em exclamação sub Desce a página até o final E vai ter lá um checkmark Pra você colocar É que eles mudaram o lugar do subprime mesmo Tá bem mais complicado de dar Olha, ela foi no baú Achar um outro negócio É a música da Juscila Míral Ribeiro mandou 5 reais Queria muito aguentar até o sketchmarket Mas acordar às 5S pro plantão cansa rápido Boa noite, mãezinha Caso eu tenha direito Pode jogar de spirit com suas perks favoritas Beijinhos Obrigado, baby Ótimo Mas conseguiu o hit Ué? Por que o stun demorou tanto? Passado É que o stun demorou Mais do que devia, parece Ela bateu com força Aham Coisa bugada Esse DBD Olha lá Ela se curando Terceiro stack Meu quarto stack do abraço sinistro Não vai ser gerador nenhum Nessa desgraça Ai Cadê a minha vítima? Tá ali curando-a Pai Pai Benjamim Ativaram o trap lá? Acho que sim, né? Estou morrendo e recolocar mais traps Porque a gente está com poucos Bruxa sem trap é triste Oi, mini triste, tudo bom? É como se fosse um corrupt no meio do jogo Aí você tem que aproveitar o tempo pra barbarizar Oi, fala de quinha, tudo bom? E ela está com você agora E agora Nice Isso aqui morre? Ai, obrigada, amor Obrigada por acompanhar mais as lives Time is a bitch Shoot it down better Olha, ficou agachadinho esperando Meu Deus, isso travou inteiro Quem que achou foi com aquela trap ali? Nossa, eu tinha a Litch que está fada André Zedaya renovou o sub pelo sexto mês Mãe, consegui Continuamos firmes apoiando o nosso pay down nerd Brincadeira, te amamos Obrigado, Leandre Obrigado, Pique, lindão Pique Zax renovou o sub pelo oitavo mês Obrigado, gatão, pelos oito meses Carmen is a bitch She did down better Sei que ela tinha jogado bomba Bombinha, ó Pega o Condriel Condriel renovou o sub pelo nono mês Ninguém morre Ninguém morre nessa partida Dá sim Era pra tu poder mandar mensagem no restubro Dá sim Não apareceu a opção pra ti O povo tá mandando aí Normal I'm a is a bitch Should've done better Será que ele vai trocar de gancho? Ele não morre também, né? Tem gancho ainda pra fazer Aaaaaaah Aaaaaah 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 Caico 3 Silva Renovou o sub pelo segundo mês Obrigado pelas livres, Queen Obrigado, Peek, você tá trabalhando com o que? A lanterna dela Eu não tô fazendo no YouTube Por causa que deu um rolê lá, gente Com aaaaaah Vocês falam muito palavrão Nisso Vocês falam muito palavrão E no YouTube não pode Ai eu tô Tô decidindo o que eu vou fazer Da minha vida Vocês falam muito Não é palavrão Vocês falam muito Conteúdo Conteúdo sexual O YouTube tem bastante restrição Com o conteúdo sexual Falam de B**** De 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 Não sei o que Aaaaaah 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 Tem doutorado, Peek Iconico Aaaaaah 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 Peek Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Ele sabia que dava tempo deulous Me to E Não É bem bom rir, né? Inclusive. Tem mais uma chance de viver. Ah, memento, gente. Botânica? Aquela da Xmorel. Chique demais. Quando começou o short, tínhamos conteúdo sexual no YouTube. Deve fazer sentido, por isso eles estão bloqueando bastante hoje em dia. Tududu. Rafa Dias mandou 5 reais. Ai, meu marido. Bom dia, te mandei um e-mail há um mês te chamando para uma reunião. Não mandou, não. Não mandou, não. Tinha que mandar um e-mail para eu ir na sua casa. Rafa Dias, o maior marido de todos. É, pau. E você vai estar lá todas as lives, né? Cadê o Gavitch? Esqueci que ele morreu. O Gavitch? Vai. Ah, tá aqui, ó. Vai. É sprint. Ai, gente, a música da desgraça. Meu Deus, eu fico pensando na música agora. Não acredito que eu vou ouvir o vídeo de outilha. A tréfica que eu botei na frente dele. Para de se debater, menino, por favor. Tô conhecendo um menino que é um amor, mas quando tá com os amigos, ele se transforma. Fica comentando putaria e coisas sem graça com eles. Eu fico sem graça e sou o taurino. Fico com os estímulos algumas vezes do que fazer. Fala pra ele que você não tá se sentindo confortável. Ele não tem bola de cristal, não. Fala pra ele, ai, quando você tá com seus amigos e fica aquele papo lá, eu não gosto muito, não. Tipo, não tô pedindo pra você parar, porque isso daí eu te conheci fazendo isso já. Mas é que talvez eu não curta participar desse... desse rolê. Talvez eu, quando você estiver com seus amigos, eu vá procurar fazer outra coisa pra não ter que ficar ouvindo esse papo de vocês. Pronto. Nunca, nunca pode ser... a pessoa nunca... Tipo, a pessoa não é um problema, entendeu? Ela já é o jeito dela fazer isso antes de conhecer você. Não tenta mudar ela, não. Mas você também não é obrigado, né? Você também não é obrigado a ficar ouvindo de merda. Mente, você não leu da última vez. Mas eu contei aqui que eu peguei um empréstimo pra montar um PC pra fazer live. Me desdiz de sorte, pois o Serasa me aguarda. Lude... Perigoso, viu? Live é um negócio que... Você vê dinheiro de live e vai um ano de live. E um ano bem feitinho ainda, assim. Tu tem que tratar a tua live como um trabalho. Fazer bem certinho pra tu começar a ver dinheiro. Porque live é complicado o dinheiro. E um ano bem feitinho pra tu começar a ver dinheiro. E um ano bem feitinho.